Nessa segunda-feira, dia 24, foi registrado mais um acidente envolvendo moto versus carro. Uma cena que tem se tornado rotina nas ruas de Rolim de Moura. O acidente aconteceu próximo das três da tarde. Nesse sinistro, duas mulheres se envolveram no choque. Mais um acidente grave em Rolim de Moura sendo registrado aqui na Avenida 25 de Agosto. De acordo com informações, o condutor desse veículo aqui atravessou a Avenida 25 de Agosto e acabou colidindo com uma moça que vinha aqui na 25 de Agosto sentido Novo Horizonte. Dá para ver, inclusive, que a motocicleta está um pouco ali mais para frente. Na colisão, ela acabou caindo e foi parar ali mais ou menos naquela calçada daquele supermercado com ferimento grave na perna. O corpo de bombeiro fez o trabalho aqui, imobilizou a vítima e levou ela até a unidade de pronto atendimento. A gente vê também imagens aqui da polícia militar. Os policiais estão aqui no local, nesse momento, inclusive, resguardando o local do acidente para que a perícia possa vir logo mais e fazer o trabalho dos levantamentos de dados para saber as causas de mais um acidente grave aqui em Rolim de Moura. Nesse acidente, a condutora da motocicleta teve uma fratura exposta em uma das pernas. A condutora do carro não teve ferimentos e o estrago no seu veículo foram mínimos. Os acidentes que são registrados, na sua maioria, seguem acontecendo em vias bem sinalizadas, onde o que prevalece é a falta de atenção ou excesso de velocidade. O resultado, infelizmente, tem sido muito prejuízo financeiro e também muitos que perdem a vida ou ficam com sequelas físicas permanentes. Então, vamos lá.